E agora o nosso quadro em foco em mais uma das grandes realizações da Veiga Produções no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Eles que trouxeram esse grande espetáculo, essa grande comédia, enfim, nós, com a participação especial da atriz da Rede Globo, Fernanda Vasconcelos, e o grande ator Cássio Reis. Estivemos presentes, acompanhados com a Coifera Indústria de Cosméticos. Música Eu limpo a casa a semana inteira, eu faço a unha, depilação, você nunca olha e fala que é bonitinha, aí eu venho escolher a maçã e bonitinha. Isso é muito difícil. O programa Tempo ao Tempo, com o apoio da Coifera, tem o prazer de estar aqui no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, em mais uma grande realização da Veiga Produções. Enfim, nós, com esses dois grandes atores, Fernanda Vasconcelos e Cássio Reis. Vem com a gente, Tempo ao Tempo, sempre nas melhores matérias. Casal! Coileiro! Volta, volta! Estou a caminho! Para, para, que eu não estou ouvindo gritar no ralo! Fernanda, essa foi uma orelha colada no ralo! A mulher está lá, dá um vício, maconha, cocaína, ralo! Ah, não tem como fazer bode agora! Sorra lá! Bom, e esse grande espetáculo, prazer desses dois grandes atores, Cássio Reis e Fernanda Vasconcelos, arrebentando, enfim, nós. Cássio, um espetáculo que divertiu tanto, as pessoas aqui em Ribeirão Preto, viajando o país inteiro. Exatamente, próximas cidades a gente vai dia 4 de novembro pra Goiânia, 5, 6 Brasília, depois a gente faz 14 e 15 em Salvador, depois continuamos pelo Nordeste, terminamos o ano em Manaus, dias 3 e 4 de dezembro e a gente convida todo mundo que estiver nessas cidades pra assistir, enfim, nós. Fernanda, um personagem na novela que está arrebentando, né, e essas pessoas querendo matar esse personagem aqui, totalmente divertido, como que é essa transição pra você que é uma artista, fazer de um personagem pro outro ao mesmo tempo? Eu acho que é fundamental o ator ele exercer todas as limitações dele, todas as vertentes que ele pode explorar, então eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo meu ofício, é estudar e estar disponível a ele, então é um prazer. O patrocínio da Santander, né, tão importante patrocínio num país hoje que infelizmente investe pouco em cultura, como que é ter um patrocinador legal por trás, apoiando vocês? É, Zurique Santander nos apoiando e privilegiando a cultura do país, fazendo com que a gente viaje e continue viajando aí pelo Brasil todo, uma turnê nacional, a gente está muito feliz com esse patrocínio nacional e a gente só tem a agradecer a todo mundo, todo mundo e dedica sempre cada espetáculo a todos os funcionários e clientes. Fernanda, agora vai viajar o país inteiro, pronto, vocês vão agora, pra quem está nos assistindo. A agenda é dele, ele já sabe aí pra onde a gente vai. Volta o filme. Volta o filme, volta o filme. Bom, pra despedir dos dois, só um presente pra vocês, ó, que a gente trouxe o maior carinho do nosso patrocinador. Obrigado. É com a fé pra você, Cássio. Obrigado. Gente, enfim, nós, sucesso. Eu vou mudar essa loucinha de batatinha, que você tem. Eu aperto mesmo, não chora, já, mãe, aperte. Vai, madrinha. Olha ele andando, amor, com a bundinha. Bom, e o programa Tempo ao Tempo teve o prazer de boas risadas em mais uma grande realização da Veiga Produções. É ela que trouxe esses dois grandes atores, Fernanda Vasconcelos e Cássio Reis, Teatro Municipal de Ribeiro Preto, com essa peça, Enfim Nós. Um grande sucesso. Tempo ao Tempo, com a EFE, sempre nas melhores matérias. Tchau, tchau, tchau.